Um velho canção de banho, um dia pra vadiar, uma que não tem tamanho, uma correria no ar. Depois na praça caíbe, sentir preguiça no corpo, e numa esteira de vinho, beber uma água de cor. É bom, nascer uma tarde em Itapuá, não só que há em Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, falar de amor em Itapuá. É bom, nascer uma tarde em Itapuá, não só que há em Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Itapuá, falar de amor em Itapuá. Itapuá, falar de amor em Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. É bom, nascer uma tarde em Itapuá, não só que há em Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. É bom, nascer uma tarde em Itapuá, não só que há em Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, falar de amor em Itapuá. É bom, nascer uma tarde em Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. É bom, nascer uma tarde em Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. É bom, nascer uma tarde em Itapuá, não só que há em Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá. Pará de amor Itapuá Passado matado É Itapuá O sol que há É Itapuá O fim do mar De Itapuá Pará de amor É Itapuá Pará de caridade Caralho Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz diz feliz que é macio que brotam tão rosa e em um espaço sereno Demais votão em amanhã sorrisos com os braços necks da lua se ative o avião Eita, eita, eita